Um cliente insatisfeito com o atendimento em um posto de combustíveis, essa história é nojenta. Humilhou a moça que trabalha no caixa. Foi racista, 200% racista com ela. A polícia foi chamada, isso que eu achei muito bacana nessa história, que tem gente consciente. A polícia foi chamada por outros clientes. É, não foi a moça que foi ofendida, coitada, ficou ali na defensiva somente. Os outros clientes do posto que chamaram a polícia para enquadrar o bacana. Opa, você não vai sair daqui não. Você não vai sair daqui não, vai ter que esperar a polícia chegar. Que negócio é esse? Você está pensando que você vem falando o que quer para as pessoas, humilhando, discriminando? Olha só, essa é a chamada injúria racial. Coloca no ar. Este rapaz de 24 anos foi preso por policiais militares no centro de Cambé, acusado de discriminação racial. Nós recebemos uma denúncia aí pela via 190. Diz que tinha um rapaz lá tumultuando um determinado posto de combustível aqui na cidade de Cambé. Chegamos lá, fomos conversar com a atendente do caixa lá. E elas nos disseram que esse cidadão, ele já esteve anteriormente no posto, fez uma compra de um produto lá e ele tem apagado com uma nota de 100 reais. E depois disso ela recebeu esse dinheiro e devolveu o troco para ele. E ele saiu logo em seguida, ele estava com mais algumas pessoas. Aí nisso ele votou novamente no caixa, dizendo que ela não tinha votado o troco direito para ele. Consequentemente disso, ela disse que tinha devolvido o troco certo. Ele não gostando disso começou a causar um tumulto lá. Aí ele acabou saindo depois disso e votou novamente. Só que lá, chegando lá no posto, ele foi bastante agressivo com a atendente do caixa, dizendo que ela era uma negra de favela, já discriminando ela racialmente. Ele sabe que isso é previsto, é um crime. E o mesmo ainda alegando que ele era formado, que ele era advogado. Só que o mesmo só cursou até o quarto ano de direito. Diante desses fatos aí, inclusive até a atendente do caixa, ela estava muito apavorada, com medo, porque o mesmo foi bastante agressivo. Dizendo, caluniando, já feita a discriminação assim perante ela e mais alguns que estavam ali. Nós pegamos, demos voz de prisão ao mesmo. E vamos entregar aqui na delegacia, para que o delegado tome as devidas providências cabelos com relação a esse indivíduo. Diógenes Oliveira Lima teria ido até o posto de combustíveis, gasto e pago. Só que reclamou com a atendente com relação ao troco, mesmo sabendo que tudo estava certo. A partir de então, começou a ofender a jovem. Qual que é a sua versão sobre essa acusação? Você não quer se defender? Os envolvidos no caso foram levados para a delegacia da cidade. E a vítima, Karina, disse ser orgulhosa da cor e do trabalho que realiza durante 12 horas por dia. Ah, esse indivíduo foi lá no posto, comprou duas cervejas, pagou com uma nota de 100 reais. Eu conferi o troco com ele, duas vezes no balcão. Chegou no carro e ele disse que eu tinha voltado o troco errado. Começou a fazer maior escândalo com, acho que é parente dele lá. E me perturbou, falou que eu estava roubando ele, que o troco estava errado. E acabou indo no banheiro, abriu a latinha de cerveja, tomou e ficou lá fazendo a maior função, me chamando de ladra. Aí eu acabei ficando nervosa porque não tinha segurança e acabei devolvendo o troco que ele disse que eu tinha roubado dele. E ele me chamou de negra favelada, que eu vim da favela, que eu não tinha estudo, que ele era formado em advocacia e que o que eu era, que eu estava fazendo ali, que eu não tinha nenhuma prós-graduação. E me ofendeu me chamando de negra, macaca favelada. Olha, querida, você tem que ter orgulho mesmo do que você é. Porque a pós-graduação, a formação mais importante na vida de uma pessoa, aquela que os teus pais te dão, te ensinam a trabalhar com honestidade como você faz. Você tem que ter orgulho de ter essa formação que faculdade nenhuma não dá. E digo mais, sentei no banco de uma faculdade cinco anos, depois de muita luta porque eu não tive condição de pagar antes de agora, com essa condição que a TV Tarouba me dá, graças a Deus. Eu sei que não é fácil, mas posso dizer com toda certeza, o que tem de tranqueira em banco de faculdade e principalmente cursando o direito, Deus que me perdoe. Mas fique tranquilo, você vai para a fichinha dele, a hora que ele fizer a OAB e passar na OAB, que tiver na fichinha dele lá, já vai enrolar a vidinha do camarada. E mais um detalhe, quando o cara fala que eu sou o cara, eu sei, eu conheço, aí ele não pode alegar ignorância, né? Ele sabe que o que ele fez, se é que fez desta forma, está tudo errado. Agora as testemunhas viram, as testemunhas viram. E eu queria aqui dar os parabéns pelo posicionamento da polícia de Cambé. Não passou a mão, não. Porque eu já vi casos, como é um crime que depende de a vítima representar, isso dá trabalho para o policial, porque ele tem que ir lá ficar duas horas, três, fazendo papelada, que é uma idiotice por parte de governos burocratas, né? Aí o policial fica lá preso o resto da noite, por causa de um caso como esse. Eu já vi inúmeras vezes o policial chegar e desestimular a vítima. Não, não toca para frente, isso aí não vai dar nada, entra num acordo. Parabéns para vocês que atenderam essa ocorrência. O papel da polícia é defender o cidadão de bem. E o dia que eu vejo, e já aconteceu isso comigo, ah, não, deixa para lá, isso aí não vai dar nada, eu coloco no ar, já deixo avisado. Parabéns para vocês que incentivaram a vítima, e falaram, ó, o direito que você tem, quer ir para a delegacia, vamos levar e tal. Porque esse é o crime que depende da vítima. Se ficar um na cabeça da vítima, não, deixa para lá, isso aí não vai dar nada. Na injúria racial, pode dar até três anos de reclusão, sem falar da multa. Agora ele falou que ela é ladra, pode ter aí também o crime de que ele atribuiu a ela um ato criminoso, um fato criminoso que não é verdade, que é a calúnia. Então pode engrossar, o promotorzão vai meter a caneta depois, pode ter certeza.